E uma coisa que precisa ser justa Teve gente que até me perguntou isso Não, mas você não está sendo muito exagerado Eu perguntei pra eles o que eles são E eles não conseguem me justificar Perguntei de onde vem as pesquisas deles E citei a fonte das pesquisas deles Que são pesquisas conhecidas E aí eles tiram O Instituto do Data Fantasy Sports Que o mercado vai crescer Sei lá, 3 mil por cento Se eles entrarem Ninguém falou, ninguém sabe se isso vai acontecer De fato, meu amigo O que a gente sabe é Se vocês ficarem no marco legal Vocês vão ter incentivo de imposto Essa é a única questão concreta Que eles vão conseguir se o marco foi aprovado Na forma que ele está agora Exatamente O que a gente tem muito claramente Dito pelo governo, Pedro Tomou cores A audiência pública A sessão temática da quarta-feira da semana passada Quero registrar aqui meu carinho Imagina se eu fui estrela de nada De maneira nenhuma A gente tinha um gigantesco de um time Uma miríade de gente por trás apoiando Garantindo que as associações... Dentro e fora Dentro e fora Em nome dos generais que estiveram na frente do negócio Mas para ter o dia D Teve um monte de outros dias Teve um monte de dias anteriores Que permitiram que aquilo acontecesse E mesmo no dia D Muita gente Deu sangue Deu suor Deu lágrimas Deu a própria vida Para que pudesse acontecer Graças a Deus ainda não chegamos ao ponto De precisar dar a própria vida Espero que não chegue Mas o que a gente está fazendo Tem cifrão envolvido E não cifrão qualquer A Secretaria de Fazenda O Ministério da Fazenda A partir da sua Secretaria Executiva Adjunta A representante que foi lá A Simone Simone Vicentini Que é a coordenadora-geral de apostas Do Ministério da Fazenda Ela foi muito clara Ela disse o seguinte Se passar a PL do jeito que está Se passar o PL do jeito que está O governo estima uma perda De arrecadação Na ordem de 800 milhões de reais Porque passa a incluir Um setor que a gente está regulando A partir de uma outra PL Que era a MP 1182 Que se transformou no PL 3626 Que já passou pela Câmara E que na Câmara Esta mesma turma Que se chama aqui no nosso PL De Fantasy Game Na Câmara eles se falam Eles dão o nome Que eles são mesmo Lá na Câmara Eles são Fantasy Sport Pode pegar o PL 3626 Uma tonelada de eventos Que tiram os Fantasy Sport Da regulação de bets Veja Eu não estou aqui dizendo Se eles são bets Se eles não são bets De novo Não me cabe O que eles não são Eles não são jogo eletrônico Eles não são videogame Ponto parágrafo Eles parecem muito Com o jogo de apostas Parecem muito Se são Se não são Caberá ao governo Caberá ao Congresso Nacional Em texto próprio Em instrumento regulatório Específico Lidar com esse tema E cabe a nós Que somos setor de jogos eletrônicos Que prendemos nessa área Pagamos imposto Contratamos gente Movimentamos a economia A partir de uma lógica De conteúdo De criação de obra audiovisual Que tem suporte tecnológico Naturalmente Discutir o que é a gente Pô Senão a gente fica Maluco Parece um negócio Se o cara é o Romário Ou se é o Ronaldinho Meu irmão Quem é você É você mesmo A gente não tem nada a ver com isso Vamos cuidar do que é a gente Tem outro negócio Pedro Que eu acho legal De a gente comentar Que tem movimentado Muitas redes Eu acho que vem muito Até a partir da própria rede Do Kim Do deputado federal Kim Kataguiri Eu não estou aqui dizendo Que é Que é uma promoção Ou que é um desejo De ele falar desta forma Mas me parece Que a turma que segue ele Que essa turma mais jovem Mais gamer Do que produtora de jogos Propriamente dito Eu tenho visto alguns comentários Fui até Tenho ido As redes dele Para verificar Como é que a turma Está reagindo E achei muito curioso Porque vários deles Dizem assim Olha Estão querendo proteger O setor de produção nacional Em detrimento De todos os jogadores De videogame brasileiro Eu queria poder comentar Um pouquinho sobre isso Se você me permitir Por favor Por favor Fica à vontade Assim A primeira coisa Que é importante a gente entender Deixa eu só apontar A minha posição Não tem nada a ver Com o que eu acho Que as pessoas Estão profundamente equivocadas Se você é jogador Você deveria estar Preocupado diretamente Com o desenvolvedor de jogos Porque as duas coisas Estão diretamente conectadas Mas segue lá Marcio Ponto um Esse é o disclaimer Esse é assim Como é que é Prefácio do livro Bicho Se você é jogador Você só tem o que jogar Porque existe alguém Que desenvolve Então assim Começo de conversa Você só vai comer Alguma comida Se alguém fizer a comida E é mais ou menos Nessa mesma lógica Então assim Ponto um Da esquema Acho que o prefácio É esse que você colocou O capítulo um Dessa história É a gente entender O que que fala O PL Que dá essa sensação Para as pessoas As pessoas estão ainda Com uma Com uma lógica De 15 a 20 anos atrás Quando o jogo eletrônico Quando ia entrar no Brasil Passar pela alfândega Fosse o cartucho Fosse o CD Fosse o console O videogame em si Que ele passava Por uma dúvida Aduaneira Por uma dúvida De classificação Na Receita Federal Na hora de entrar no país Naquele tempo Estou falando De quase duas décadas atrás A Receita Não tinha uma normativa Interna Para classificar Jogos eletrônicos Então não era raro A gente ver jogos De videogame Sendo classificados Como jogos de azar Então muitas vezes Classificação de videogame No Brasil Foi de jogo de azar E a gente pagou Mais impostos Por causa disso É normal No mundo inteiro Coisas como Bebidas alcoólicas Elementos fumígeros Tabaco Cigarro em si E mesmo jogos de azar No mundo inteiro Eles pagam O que se chama De imposto do cartão Pecado É assim Eles a priori Só fazem mal Apesar de causarem Algum prazer momentâneo Então o governo Sobretaxa esse item Um para deixar mais caro E impedir que as pessoas Acessem de maneira Restrita Dois para equilibrar A balança fiscal Do governo Isso não é no Brasil Isso não é no Brasil Isso é no mundo inteiro Nos Estados Unidos Tem o Sintex Que eles chamam A taxa O imposto do pecado Na Inglaterra tem Na França tem Na Bélgica No Japão No Japão No mundo inteiro Tem essa parada Aqui no Brasil Já há pelo menos Uma década Pelo menos Uma década Game tem um instrumento Uma instrução normativa Própria Que diz que a classificação dele É de Videogamers Ele não é classificado Já há pelo menos Uma década Não é classificado Como um jogo de azar Ou máquina de azar Ou seja lá o que for Portanto Quando a lei Quando o projeto de lei Do Kim Kataguiri O 2796 de 2021 Diz assim Jogos eletrônicos Não serão classificados Como um jogo de azar Ele até ataca Um problema que existiu Em algum momento da história Eles já não são então Está ultrapassado Ele já está ultrapassado Então nesse sentido Nenhum videogame Hoje no Brasil É mais ou menos caro Por conta de ser Um jogo de azar Logo O seu Playstation 5 Não vai se tornar Mais barato Para entrar no Brasil Porque Videogame deixou de ser Jogo de azar Porque há pelo menos Dez anos Há uma instituição normativa Do governo federal Da Receita Federal Que diz Playstation 5 É um console de videogame A forma de fazer A tramitação De importação É essa A alíquota é X Inclusive E aí tem um segundo ponto Que também causa Confusão nesse sentido Que é assim Ah, mas aqui está dizendo Que vai fazer Vai passar a ter acesso A lei da informática Ou a lei do bem Explica rápido O que é isso Empresas que faturam Acima de um milhão De reais Podem Fazer dedução Do imposto E declaram O imposto A partir da realidade Do regime fiscal Do chamado lucro real O que é o lucro real Hoje empresas no Brasil Podem declarar A sua condição tributária Em três formatos Elas podem ser Empresas do simples Nacional Elas pagam Uma alíquota padrão Para cada faixa De faturamento Que ela atinge E aí não importa 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 qual empresa Que ela é Porque ela vai responder A um anexo Portanto uma Alíquota de tributação Diferente Mas no geral É o simples Então ela paga Um boleto Só de imposto E que tem tudo Ali dentro O INSS O ISS O ICMS O PIS Cofins A CSL Está tudo ali dentro Essas são empresas Elas podem faturar Até um limite De 4 milhões E 800 mil reais Por ano Existem as empresas Do lucro presumido O governo olha Para empresas Classifica elas De acordo com o seu setor E diz o seguinte Empresas de informática Normalmente Tem uma taxa De lucro De X por cento Então Você declara Que você é uma empresa Daquele setor Ele vai pegar O seu faturamento E vai dizer Qual é a alíquota Que você tem que pagar Ainda que você tem que pagar Vários Boletinhos Separados Então isso aqui Já é para empresas Que faturam Mais de 5 milhões De reais E existem as empresas De lucro real O lucro real Ele pega Cada notinha Que você pagou Cada funcionário Que você pagou Cada documento fiscal Que você gerou Se você pegou Se você gerou Comprou o produto No Rio Mas vendeu ele Em São Paulo Ele considera Substituição tributária Entre os dois estados Cara Cada A linha Cada Linhazinha De uma planilha de Excel De 50 milhões De entradas E aí você vai dizer Qual foi o seu lucro real E aí o governo Te tributa Nesse lucro real Sabe Quantos por cento Das empresas brasileiras Declaram imposto Declaram imposto No lucro real Um por cento Um por cento Um por cento Um por cento Então das dezenas De milhões De empresas do Brasil Um por cento Declaram com lucro real Eu estou falando Gente do tamanho Da Globo Gente do tamanho Da Ambev Normalmente As listadas Em bolsa Que geralmente Precisa declarar lucro real Pela listagem Na bolsa E até por ter sede Fora do país Que se não Ele pode ter problema Tem esse problema tributário Ainda tem esses esquemas Então o que que rola aqui Na lei Está dizendo assim Os videogames Serão considerados Pesquisa E desenvolvimento De informática Um texto mais ou menos Nessa linha E passam a fazer Just a lei do bem As pessoas estão olhando Para isso aqui Estão pensando assim Ah então o videogame Vai ficar mais barato Porque ele passa a fazer Até como alvo A pesquisa E desenvolvimento Só que não é verdade Isso aqui Esse instrumento Não serve a Quase Ou eu vou ser ousado De dizer A nenhum estúdio nacional Eu vou arriscar dizer Que nenhum estúdio Brasileiro de jogos Mesmo os maiores Não declaram lucro real